O senhorão, o senhorão Nós Deixa o seu like, por favor Salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada Firmeza tuta Desculpa a tosse Vamos aí dar um rolê, estamos aqui Empenha Santa Catarina Vamos ver se dá pra gente sair por aqui, né Acho que Estuta e rei Esse aqui se apoderou do bagulho Isso aqui é uma porca Caralho Calma Valeu, valeu, valeu Beleza, obrigado Que loucura que é isso aqui, tio Obrigado Fala É, filhão Vai, vai Tchau, tchau Salve! Ximaiquinho, tudo moiado aqui, mano Que porra que é essa? Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ver amanhã Beleza, brother? Valeu, valeu Nossa, ainda é 8 horas E nós vamos até a instinto amanhã hoje Ainda é 8 horas E nós vamos até as 5 da manhã O que vocês acham da ideia? Eu tô aqui no 50 Eu tô aqui no 50 Eu tô aqui no 50 Uhul Ah, você dá risada, né? Ah, eu tô aqui no 50 Ah, eu tô aqui no 50 Eu tô aqui no 50 Ah, eu tô aqui no 50 Ah, eu tô aqui no 50 Ah, eu tô aqui no 50 E aí, beleza meu brother? E aí, beleza? Música 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 Așa Música Música E aí meu brother, beleza? É nóis! Beleza? Chegou a minha aranha, mano! Vai a minha aranha, caralho! E aí meu brother, beleza? Filmeza! E aí, beleza? Filmeza! Eu tenho que virar para a esquerda, mano! Gordinho Bicha! Gordinho Bicha! Gordinho Bicha! Gordinho Bicha! Valeu, valeu, valeu! Cuidado! Cuidado com o nervo asiático! Valeu, valeu, obrigado!